Olá pessoas, boas-vindas ao quinto dia do nosso desafio de 30 dias de Python. Eu sou o Dunossauro e espero que você se sinta em casa. Bom, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre humanização de software. Humanização é um conceito bastante amplo, e se é que eu posso chamar ele de humanização, mas vocês vão sacar no decorrer do tempo. A gente como programa Python, a grande maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que programam Python de maneira geral, a gente está pouco acostumado a interagir com pessoas diretamente. Eu estou falando não de você, pessoa amada, mas estou falando de... Quando a gente desenvolve software, a gente não está desenvolvendo software que interage diretamente com as pessoas. Às vezes a gente está na web, que está fazendo uma coisa que manda para o front, manda para alguma outra coisa, e a gente estoura uns erros, faz umas coisas malucas, não tem que ficar se preocupando muito com como as pessoas vão ler aquilo. Isso é uma coisa bem comum no front. Para quem trabalha com análise de dados também, você monta, às vezes, um dashboard e tal, mas eles têm sempre estados finitos e tal. E para quem faz programação criativa, que nem eu, que deixo meu coração quentinho, geralmente não tem mensagem, são coisas malucas acontecendo e tudo mais. Então a gente costuma interagir pouco com as pessoas. E o que eu quero dizer com interagir com as pessoas? Vamos aqui para o meu shell? Talvez aqui a gente consiga dar uma olhada no que eu quero me referir. Eu vou entrar no root aqui, porque no meu modo normal isso não vai acontecer. Mas imagina, eu quero listar os arquivos dessa pasta. Então, ls de list. Vai se falar, mas eu queria ver tudo em um formato de lista, então menos l. Olha que interessante, apareceu um arquivo aqui para mim, que é esse Vitsong, que é a musiquinha que toca de fundo nos making-offs. Isso aqui é o tamanho do arquivo. Qual é o tamanho desse arquivo? Você tem alguma ideia de qual é o tamanho desse arquivo? E qual é o tamanho desse arquivo? E o tamanho desse? E desse? Tipo, faz algum sentido para vocês isso aqui? Eu teria que colocar um menos h. E agora eu tenho um tamanho humano para poder olhar, né? A flag de human. Olha que interessante, 68 megas, 137 megas, 600 megas, 1 giga, 4K bytes. 278, quando não tem nada, é bytes. Eu criei um blá aqui para a gente ver, ó. Então ele tem zero. Isso funciona de uma determinada maneira que humaniza o software para que as pessoas possam ver, né? O meu LS tradicional, o meu LL, já faz isso. Ele é colorido. Você está vendo que é bem mais simples para mostrar isso aqui, né? 71 megas e tal. Ele funciona bem mais bonitinho. Tem uma interação com a pessoa que está vendo isso que é feita de uma forma que tem uma primazia. Não são dados brutos, né? Isso costuma acontecer muito quando a gente está trabalhando, por exemplo, com datas, né? Então, por exemplo, ah, eu venho aqui. Então deixa eu pensar aqui. From, date, time, import, date, time e time delta, por exemplo. Por exemplo, eu quero falar para alguém que existe, sei lá, o dia de hoje. DateTime.now. Aí você vai falar, bom, esse é o nosso dia de hoje. Essa é a hora, tal, a hora que eu estou gravando isso aqui. Bom, mas beleza, isso não faz nenhum sentido. Como é que eu vou retornar esse dado para alguém, né? Eu vou fazer isso aqui, ó, print. Aí alguém vai falar, ah, mas você pode usar o format e tal, não sei o quê. Mas você está vendo que essa coisa... Ah, está até ok, né? Dá para entender, mas tipo, pô, eu preciso de todas essas informações e tal. E às vezes a gente vai fazer uma coisa com time delta, né? Por exemplo, ah, eu quero o dia de ontem, né? Então, sei lá, menos time delta de 1. Beleza. Isso aqui não me diz muita coisa. Sei lá, eu tenho que ver a data e olhar. Ah, eu não posso saber, tipo assim, pô, isso é ontem, isso é hoje. Isso é daqui, sei lá, é daqui 10 dias, por exemplo. Pô, é muito ruim. Então, parte da coisa de humanização vem disso, né? De tentar mostrar para as pessoas o tamanho das coisas, mostrar datas que façam sentido, distâncias que fazem sentido, sabe? Isso aqui é muito esquisito. E a gente costuma trabalhar assim de maneira normal, né? Porque, como eu disse, de novo, a gente não está muito acostumado a entregar software com o qual as pessoas interagem. Principalmente no terminal, assim, poucas pessoas fazem CLIs, né? Se a gente for parar para pensar a grosso modo. Então, a gente tem esse probleminha aqui, né? Às vezes a gente tem aquele problema das medidas, né? Tipo assim, do tamanho dos arquivos. A gente tem esse problema de tempo. A gente tem distâncias, barreiras de idioma, né? Que é o que a gente vai chamar de I18N, né? Que é de I18Ninternationalization, como diria Luciana Gimenez, né? E aí a gente tem o localization, L10N, né? Porque, por exemplo, quando a gente está fazendo software, eu preciso falar. O exemplo que a gente estava dando ontem da moeda lá, por exemplo. Ah, quanto é isso aqui? É 1 ou é 1.000? Aí você vai falar, pô, é 1,1, né? Você parece que não sabe, que é um float. Pessoas interagindo no Shell não sabem o que é float. Você precisaria fazer isso aqui ser uma coisa, sei lá, Ah, é 1 real, é 1.000 reais? O que é isso aqui, né? Sei lá, ponto replace. Aí você faz isso aqui, né? Tipo assim, ponto replace, ponto troca por vírgula. Aí você vai falar, bom, ah, é 1 real. Ah, entendi, é uma medida. Só que e se o número for 1.000, por exemplo? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu teria que fazer isso aqui, mas aí... Você viu que já começa com... Ah, fica muito complicado de usar isso aqui. Então, quando a gente fala sobre internacionalização, a gente quer que as mensagens sejam dadas no idioma da própria pessoa, ou em qualquer outro idioma que ela entenda. Quando a gente fala de localização, a gente está falando sobre coisas de formato de data, né? Por exemplo, o que a gente viu... Aquilo que a gente viu aqui, por exemplo, isso aqui não é a data do Brasil, né? A data do Brasil é o contrário, né? É dia 1 do 11 de 2024. Não é dia 2024. Até porque o calendário só tem 31 dias, dia que tem mais dias. Sabe, então, fazer a localização, internacionalização, trazer as coisas para humanos poderem mexer, isso é um tanto quanto complicado, né? Existem várias bibliotecas que podem ajudar a gente a fazer isso. Hoje eu vou trabalhar com vocês com o Humanize, que é uma biblioteca que tem várias funções e várias coisas para fazer esse quesito de humanização, fazer o esquema de localização e de internacionalização ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui o Humanize, que é essa lib maravilhosa que faz todas essas coisas, né? Que é tipo assim, number, time, file size, lists, internacionalização. Mas isso aqui vai resolver alguns problemas muito específicos para essas coisinhas que eu dei exemplo, né? É muito bom, é muito foda. Sempre que você tiver a oportunidade, use. Mas às vezes a gente precisa traduzir textos e fazer coisas maiores como um todo. E para isso o Python tem bibliotecas nativas, né? Como getText, que você cria um arquivo com várias traduções e aí depois ele vai linkando as traduções. Toda vez que você usa a função getText, ele pega aqui, ó, uma string e coloca o substituto dessa string em outro idioma, né? Para fazer internacionalização. Isso aqui é um assunto que vale um vídeo por si só, se vocês quiserem, por favor, me peçam aqui nos comentários. E tem o esquema de localização, né? Que é aquele de troca moeda, troca datas, troca as coisas. Tudo isso tem na biblioteca padrão. Se você precisar de uma coisa mais robusta ou precisar fazer isso de uma forma mais simples, a gente tem o Babbel, né? Que é o Speaking Your Language, né? Isso é maravilhoso. Fale a sua língua, né? Isso é muito massa. Isso aqui tem suporte a templates de índia, dá para fazer o web, dá para fazer um monte de coisa. Também é uma outra coisa que mereceria um vídeo para ela sozinha. Mas hoje a gente vai falar sobre um contexto bem simples, bem simplificado, que você pode começar a colocar no seu código agora, sem se preocupar com grandes coisas. Vamos lá conversar sobre o Humanize. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que o Humanize, ele é mantido pelo Hugo, né? O Hugo é o Release Manager da versão 3.14 do Python, né? A próxima release, nesse exato momento que a gente está aqui. E é muito legal. Tudo que você precisa fazer para usar é Pipinstal Humanize. Então é por aqui que a gente vai começar. Deixa eu abrir meu editor. Eu já instalei ele aqui, né? Mas tudo bem, a gente está usando Poetry nesse projeto. Como um todo, né? Dos 30 dias, ele está aqui, né? Então eu já tenho ele instalado, mas Poetry é de Humanize. Assim que escreve. Ele fala, bom, já está aqui. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui no meu editor um modo que mostra o interpretador para a gente ir conversando com ele aqui embaixo, porque eu acho que fica muito mais simples de ver as coisas. E aí eu vou dando o comando aqui e a gente vai vendo o resultado. Fica mais simples, né? No modo slime da coisa aqui. Então vamos lá. Import Humanize e eu vou dar sh. Porque eu quero trabalhar com isso de uma forma mais simples, não ter que ficar escrevendo as coisas de forma gigantesca o tempo todo, né? Então eu quero começar com vocês com o tamanho dos arquivos, né? O size, ou tamanho de arquivos. O que a gente precisa usar aqui? Então vamos lá. Então a gente tem uma função aqui que é o Natural Size. E a partir do Natural Size eu vou colocar uma outra coisa aqui para vocês verem, que é um print. E eu vou colocar um valor para essas duas coisas para vocês verem a diferença das respostas, né? Então a val recebe, sei lá, 300. E aqui eu vou dando, vocês vão vendo a resposta aqui embaixo. Então, ó, 300 bytes. Não é 300, é 300 bytes. Se a gente colocasse 3 mil, 3 kilobytes, aaaah, mais 3 zeros, 300 megabytes. Isso aqui já ajuda demais, demais, demais a gente dar algumas respostas, né? Uma outra coisa que é interessante disso aqui é que a gente poderia usar valores negativos. Aí, ó, menos 3 megas, menos 3 gigas, menos 3 teras, menos 3 petabytes. E assim você vai fazendo e ele vai funcionando, vai dando os resultados que a gente precisa, né? Isso é muito legal, isso é muito prático, muito útil para quando você precisa dar aquela resposta. Pô, é um negócio verboso. Quanto trafegou? Sabe, numa requisição é muito normal que isso aconteça. Você fala, ah, trafegamos, sei lá, 10 gigas. Mas ele vem num número absoluto, tipo isso aqui, que vai dar esse resultado cretino aqui que a gente não quer, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode mexer aqui com o Humanize. O segundo ponto aqui, que eu acho que é o mais legal de todos, isso aqui é a minha humilde opinião, é o sentido de datas, né? No sentido de tempo. Então, aqui o Humanize tem várias funçõezinhas que podem ajudar a gente. A primeira que eu gostaria de destacar é o Natural Day. Olha que massa. Então, a gente vai chamar Natural Day e eu vou chamar algum Date Time aqui. Então, From, Date Time, Import, Date Time. Então, a gente vai dar um Now e vamos ver o que acontece aqui agora. Today, a gente tem uma resposta que é hoje. Olha que massa demais. Então, hoje. Se a gente quisesse um Time Delta, a gente poderia fazer uma diferença de hoje para ontem, por exemplo. Então, menos Time Delta, o padrão dele já é 10, então 1. Yesterday. Ah, que massa. 30 de outubro, há dois dias atrás. Se a gente precisasse, por exemplo, há 365 dias atrás. Olha o que ele deu para a gente. 365 dias atrás foi 2 de novembro. Aí você vai falar, pô, mas foi 2 de novembro de quando? Aí a gente tem o Natural que esse aqui é para dias, que ele vai funcionar. Então, ontem, hoje, amanhã. Então, por exemplo, mais 1, Time Delta 1. E aí ele vai falar que é amanhã, Tomorrow. Beleza. Isso aqui é para coisas pequenas quando a gente quer esse tipo de distância. Porém, às vezes, a gente quer distâncias grandes de tempo, né? Então, a gente pode chamar o Natural Date. E o Natural Date, ele vai ter uma resposta muito parecida com essa, se a gente quiser. Ele vai falar que é Today. Mais um Time Delta de amanhã, Tomorrow. Mais um Time Delta de 365 dias, 1º de novembro de 2025, né? É novembro do ano que vem. Olha que massa, isso aqui funciona muito bem, né? Então, aqui a gente tem para dias, né? Aqui a gente tem para datas. E aí, o que mais que a gente pode fazer aqui? Se a gente quiser a distância entre datas, a gente consegue fazer isso aqui também, né? Então, por exemplo, eu tenho de humanize ponto, a gente tem o Delta, né? Então, a gente tem o Delta Natural Delta. E aí eu vou falar, tipo assim, ah, 365 dias. Vamos ver? Aí ele vai falar, um ano. Olha que massa! Então, se a gente for 30 dias para trás, 30 dias para trás. 31 dias para trás? Um mês. Ah, olha, isso aqui é maravilhoso, mano. Isso aqui é lindo demais, né? E se a gente poderia fazer as contas, né? Então, por exemplo, ah, DateTimeNow mais isso aqui. Aí ele deu para a gente o formato certinho de quando seria essa data já formatada. Eu não gosto muito dessa resposta, mas é interessante. Uma outra coisa legal que a gente poderia fazer aqui, deixa eu só deixar no exemplo que funciona aqui para vocês darem uma olhada depois, é se a gente quisesse um Time Delta certinho, né? Bonitinho. Então, a gente tem o Precise Delta. E aí, com o Precise Delta, a gente pode falar o seguinte, olha, é um Time Delta de 31. Ele vai falar, ó, é um mês e zero dias. Isso é muito legal. Só que, e se eu quiser horas, né? Hours. 10 horas para trás. Ele vai falar, há 10 horas atrás. E se eu quisesse menos 10? Continua com 10 horas. Tá tudo bem. Então, esse é o Precise, né? Então, a gente tem 10 horas e, sei lá, seconds menos 35. Menos 35. Aí ele vai falar, ó, 10 horas, 59 minutos e 25 segundos. Pô, isso aqui é sensacional demais. Olha como funciona. Então, você pode falar, ah, que hora foi postado isso aqui? Há 10 horas atrás. Aí o Precise, ele tem uma coisa aqui que você pode falar qual que é a unidade mínima de tempo, né? Pra você não ter que ficar dando essas respostas mirabolantes aqui. Então, aí você pode fazer, ó, o Minimum Unit e falar que é, sei lá, horas. E aí você tem, ó, 9.99 horas. 10 horas. Aí se a gente pedir em dias, né? Então, vamos pensar em dias. 10 dias. 10 dias para trás, hours, 10. Então, a gente tem 10 dias e 10 horas. Se a gente quisesse em segundos, seconds, a gente poderia mudar a unidade de medida e como não tem segundos aqui, agora a gente tem 10 dias, 10 horas e 10 segundos. Pô, isso é muito legal. É muito divertido usar isso aqui, né? Então, a gente tem a distância precisa se for necessário, né? Eu acho que esse aqui já resolve muitos problemas há um mês atrás. Então, sei lá, há horas atrás, 10 horas. Massa funciona para minutos também é muito massa. Minutes. Ficou errado aqui. Minutes. 10 minutos. Pô, isso é muito massa. Só que aí você está vendo que essas mensagens elas estão todas de uma forma que não é muito legal, né? Porque se eu for parar para pensar, beleza. Isso resolveu. Humanizou. Mas só humanizou para o gringo, né, mano? E para nós. Então, para nós. A gente tem um esquema aqui no Humanize que se chama Activate. E aí você pode falar para ele qual que é o idioma que você quer. Então, eu quero em PT, BR. E agora é nós, brasileiros. Aí ele falou aqui no Text Translation, tal, tal, tal. Vamos ver o Precise Date agora? 10 dias, 10 horas e 10 segundos. O Natural Delta, 10 minutos. A data, novembro 1 de 25. A outra data, amanhã. Ah, que sensacional, né? O Size não vai mudar muito aqui porque ele fica dessa forma. Se você quiser testar isso aqui, você pode testar. Se você quiser ver como é em outro idioma, você pode vir aqui na documentação aqui. No próprio código, você tem aqui o Humanize. Aí aqui ele tem o Locale. Então, aí você consegue ver em todos os idiomas que tem tradução e todas as mensagens. Aí você vai ver que se você pegar aqui em PT, BR, ele usa esse ponto PO, que é o arquivo do GetText. E aí ele vai colocando aqui, ah, quando for primeiro feminino, primeiro masculino, milhão, tal, 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 quinquilhão, septilhão, sabe? A gente vai ver essa parte agora dos números. Aí você fala, bom, beleza, eu quero continuar vendo como a gente estava antes. Então, a gente tem o Humanize.deactivate. E aí agora a gente volta para os tempos da gringolândia aqui. Então, vamos lá. Agora a gente tem a API de números, que é a última coisa que a gente vai ver. Ah, não, tem as listas também, né? Mas é um pouquinho mais simples. Então, vamos lá. Vamos pensar que a gente quer ver números fracionários, né? Então, por exemplo, Humanize.fractional. Então, eu tenho 1. Aí ele falou, 1 é 1, né, mano? Só que 1.3 é 1,3 décimos, né? Olha que massa. Então, se a gente tivesse meio, ele vai falar que é literalmente meio. Obviamente, a gente usou essa anotação, mas eu poderia ter falado meio assim. E aí ele continua com essa anotação. Isso é muito legal porque a gente pode usar, sei lá, às vezes você quer uma anotação que é meio complicada de fazer, sei lá, 3.673. Aí ele vai falar. Então, é 3.673 dividido por 1.000. E aí meio que você vai montando essa lógica aqui e funciona bem, né? Para números fracionais, isso é muito legal. Se tiver aqueles floats malucos, tipo, ele também vai funcionar para qualquer coisa. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é usar o scientific, né? Que aí a gente dá os números na anotação científica. Então, 1 é 1, né? X, 10 elevado a 0. Aí você colocar aqueles números muito grandes lá, ele vai fazer a formatação para a gente aqui. Então, é 1, X, 10 elevado a 28, né? E aí você pode fazer para aqueles números microscópicos, né? Tipo assim, isso aqui, ponto tal, tal, tal. E aí ele vai falar é 1,18 elevado a tal. Pô, muito legal. Muito massa. Funciona super bem dependendo do que você quiser fazer aqui com essa parte de números, essa parte matemática. Os números também tem uma parte que é de métricas, né? Então, você pode fazer H.metric. E aí você vai falar Ah, é... Sei lá, 10. Aí ele falou 10 é 10, né? Mas 10 o quê? 10 quilômetros. 10 km. E aí você coloca... É só um formatador, né? Para você não ter que ficar dando mais. E algumas vezes... É grau Celsius. É grau Fahrenheit, por exemplo. E ele fica colocando aqui para a gente. Não tem muita coisa a mais aqui. É só para evitar de fazer a concatenação, né? Então, por exemplo, Ah, sei lá, watts. Aí você pode fazer, sei lá, um quilowatt-hora. Eu não sei se o V é maiúsculo ou é minúsculo. Me corrijam aí depois. Então, mas... É legal. Funciona bem para coisas simples que você precisa fazer. Às vezes você precisa... Na internacionalização, você precisa dar o grau convertido para aquele. Então, você bota aí. Se é o Fahrenheit, o que é que você quer aqui. Se é Celsius, medidas, né? 100 libras, 100 quilos, sabe? É legal, facilita colocar esse tipo de coisa. Uma outra coisa que a gente tem aqui são os números ordinais, né? Isso aqui precisa de internacionalização, né? Então, por exemplo, eu tenho 1. Então, é o primeiro. Pô, mas primeiro da Gringolândia, né? 1 SST. Vamos primeiro do brasileiro aqui. Então, primeiro brasileiro. Ah, segundo. Massa. Terceiro. O encagésimo sexto. 56. E é muito massa, porque aqui você também tem uma coisa que é o gender. Você pode usar. Então, você tem o male e o female. E aí, ele troca, né? Quintagésimo sexto, quintagésima sexta. Então, é muito legal para quando você precisa de números ordinais, né? Aí, você pode usar isso aqui em inglês também, né? Não vai mudar muita coisa. Ele vai colocar esse TH aqui. Então, para female, aqui, né? O gênero é neutro, né? No original em inglês. Ah, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem os inteiros aqui, né? Então, a gente tem int, coma, que é, por exemplo, ah, eu quero 1.10. Aí, você vai falar, ele deu 1.1. Só que em português, isso aqui não é 1.1, né? É 1,1. Ah, maravilhoso. Então, a gente continua tendo 1.1. Então, ah, sei lá, é 5 reais e 67 centavos. Então, é 5 reais vírgula 67 centavos. Então, ele só vai mudar para colocar a vírgula aqui do jeito que precisa ser colocado. O legal é que, para os números que são muito grandes, sei lá, 5 mil, ele vai botar o ponto. 5 mil ponto 65 é 5 ponto mil vírgula 65. E a gente tem o numeral em português. Se você precisar fazer isso em inglês, ele vai dar também essa paradinha aqui. Aí, ele inverte, né? Porque em inglês, o mil é vírgula, o centavo aqui seria com ponto. Então, aí você consegue fazer a localização dessa parada aqui. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o int word, que é o que eu mais gosto aqui de todos, né? 1, 1. 10, 10. 20, 20. Aí você pode falar, ah, mas não muda nada, né? Só que aí, imagina que a gente tem 20 mil. Ah! Vamos colocar em português. Não funciona em português. Isso aqui não tem o locale. Ah, que triste. É uma parada que a gente não tem em português ainda. Mas é uma coisa que pode ser implementada. Vamos mandar um PRzinho para lá, né? Mas isso aqui é possível de fazer na biblioteca, né? Então, se a gente tivesse isso aqui traduzido, funcionaria. Por último, a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu só rodar mais um exemplo aqui. Milhão. Ó, o milhão funciona. É isso. Algumas partes estão traduzidas, outras não. Ó, o bilhão está aqui. O trilhão também está aqui. O quadrilhão está aqui. O quintilhão, eu esqueci de mostrar essa parte aqui para vocês, mas dá para fazer. É só nos primeiros números. Tem pequena coisa. A gente precisa implementar a tradução lá. Aí aqui a gente tem o 200 normal. Por último, para a gente finalizar, a gente tem as listas. Que funciona com qualquer iterável, né? De uma maneira geral, mas a gente pode fazer um h.list. É natural list. E aí no natural list, o que a gente vai passar? Passando uma lista, 1, 2 e 3, a gente tem 1, 2 and 3. O que é sensacional. Essa parte não está localizada ainda e também não tem como fazer diferente isso aqui, né? Tipo assim, and or. And also 3, sabe? Então, ainda não está perfeito. Essa parte, isso entrou na última versão do Humanize e eu quero mandar um PR para lá. Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero fazer. Eu queria mandar esse PR para lá. Vocês querem que eu grave um dos vídeos do desafio fazendo esse PR? Vocês vão gostar de assistir isso? Eu ia gostar de gravar isso com vocês. Então, eu queria colocar alguma coisa aqui que seria, sei lá, o conectivo and or and also, sabe? Alguma coisa assim para funcionar aqui. Ainda não tem internacionalização aqui. Eu já abri uma eixo sobre isso lá e eu pretendo implementar isso. Se vocês acharem legal, eu posso implementar junto com vocês, né? Então, massa. A gente fez isso aqui. Vocês entenderam como funciona essa paradinha? É super legal, é super simples, super bonitinho. E aí, a gente consegue fazer coisas simples do dia a dia, né? Sem ter que ficar reimplementando e falando, ah, getTest, cria o meu próprio locale, sabe? Faz esse tipo de coisa. Embora esse outro assunto seja muito legal, se vocês quiserem, deixe um comentário aí que eu me disponho total a fazer esse tipo de coisa. Andando lá para o nosso projeto que a gente tinha, eu já copiei o arquivo para cá e que a gente estava fazendo da API e tal, onde é que a gente poderia usar isso aqui, né? O primeiro lugar para mim é esse aqui da data, né? Tipo, funciona super bem, mas não era exatamente o que a gente queria, né? Porque ele vai dar o número com ponto, em ponto flutuante, né? Se a gente abrir o editor aqui, então deixa eu dar um pshell e vir para cá. Então, acho que eu tenho ipython aqui. ipython-i, testes, http. Legal. Se a gente chamar essa cotação aqui em euro, você vai ver que ele deu esse ponto aqui, né? Na última cotação. Eu não queria isso, né? Eu não gostaria que isso estivesse aqui. Então, a gente pode chamar o humanize aqui, né? Então, import humanize. E a gente poderia trazer esse valor da data aqui, né? Para isso aqui. Humanize.intcoma.de data. E a partir disso aqui, a gente começa a ter uma coisa bonitinha, né? Cotação aqui, ó. 6 ponto tal, tal, tal. Peraí. Peraí, assim, deu um erro aqui e eu não tinha entendido o que que é. Massa. Vamos investigar isso comigo? Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Por que que isso não rolou? Por que que não deu certo? Deixa eu dar um breakpoint aqui e fazer essa chamada de novo com vocês aqui. O que que é o data aqui? É tudo o que a gente queria. A gente quer o high, né? E isso é uma string, né? Então, eu teria que converter isso para um float para a gente poder pegar esse valor e aí usar o humanize.intcoma e trazer o valorzinho que a gente quer. Só que você está vendo que, mesmo assim, ele continua com um ponto, né? Porque ele veio como se fosse um valor de milhão, de mil, né? Mas aí você vai falar, pô, isso não faz sentido. Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente tem que ativar a humanização no nosso idioma, né? Então, humanize.activate.ptbr e agora a gente tem o valor que a gente queria, que é com vírgula. Massa, então a gente sabe que é 6,33. 6 reais e 33 centavos. Massa, né? Legal. Aqui, a gente vai ter que fazer essa conversão aqui usando o float, né? Desse valor. Então, é o float disso e está tudo aqui em cima, né? Num lugar muito ruim de ver, né? Mas ele ainda não quebrou, né? É que meu editor está com um texto estupidamente grande, né? Então, a gente chegou aqui e faz isso. Aí a gente precisa ativar a humanização, né? Então, sei lá. Humanize.activate.pt.br E agora, quando a gente fizer essa chamada, a cotação do euro, eu deixei o debugger lá, é 6,33. Massa, né? A gente tem uma resposta que faz mais sentido pra gente, né? Então, a cotação do euro é essa, a cotação do US dollar é esse, a cotação do Bitcoin, BTC, é essa aqui. 417.500 e 0 centavos. Pô, muito massa. Só que é isso que vai quebrar nossos testes, né? Então, vamos rodar os testes aqui. PyTest, testes.http. Aí a gente vai ter que corrigir as coisas, né? Ele só... A única coisa que mudou foi a vírgula, né? Em todos os testes que validavam isso, que no caso é só o do dólar, né? Mudou. Vírgula. Agora, se a gente roda o PyTest... Pô, muito massa. Uma outra coisa que eu queria fazer aqui é o seguinte. A gente pegou essa última cotação aqui e ele retornou uma paradinha. Só que eu não sei que horas foi essa última cotação. E aí, agora é uma hora boa pra gente poder humanizar a data, né? Então, por exemplo, Última cotação... A gente tem dentro do data... Vamos voltar ao breakpoint aqui. Breakpoint. Dentro do data, a gente tem esse valor aqui, né? Que é o timestamp, que é quando isso aqui foi criado. Então, o valor vem no parâmetro do timestamp. Então, a gente poderia fazer o seguinte. Última cotação. Quando foi cotado, né? Pela última vez. E aí, a gente bota a data que a gente queria aqui, né? Então, é o data timestamp. Vamos ver o que que rola aqui. Ó, última cotação... Tem um timestamp maluco aqui. Faltou um espaço que eu queria colocar. E aí, agora a gente vai ter que pegar esse timestamp e fazer uma conversão dele, né? A gente poderia fazer o seguinte. Pegar esse dado daqui, data timestamp, e fazer ele ser um isotime. Olha que massa. Então, a gente vem aqui e importa o datetime. Então, from datetime, import datetime. Aí a gente pega esse valor aqui e chama ele a partir daqui. Data time from timestamp, né? Só que aí o timestamp, ele precisa ser um inteiro, né? Ele vai dar erro aqui, né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Int de timestamp. Aí a gente pega esse isotime e coloca aqui, só pra gente ver. Isotime. BTC. Legal, ó. A gente tem o horário que foi a última cotação, né? Só que você tá vendo que isso não representa muito. Tipo assim, pô, é 29 e 31, né? Eu tenho que pegar, tipo, pô, que horas são agora, sabe? Fica muito ruim de ver isso aqui. Se isso é atualizado com uma certa frequência, a gente pode pegar isso aqui e colocar o humanize aqui. Então, humanize.naturaltime. Acho que é isso. Ha! Última cotação. A 34 segundos. Ha! Maravilhoso isso aqui, né? Maravilhoso. Incrível. Bonito demais, né? Então, a gente tem, sei lá, o euro. A 11 segundos foi feito. O BTC foi feito a 44 segundos. 45, 46, ó. E a gente vai chamando e ele vai atualizando o tempo. Ah! Fala se isso aqui não é demais. Não, para. Tá brincando comigo? Pô, ficou muito legal. Só que aí agora vai quebrar os testes, né? By test, testes HTTP. Ele vai falar, ó. Código inválido, tal, tal, tal. Ele caiu em alguns outros erros, né? Porque ele falou, pô, deu código inválido onde era esperado. Tipo, sabe? Última cotação não deu o que era a última cotação. Falou use XYZ aqui. Também não deu certo. Então, por que isso tá acontecendo? Porque aqui onde a gente faz, a gente não passou o timestamp, né? Timestamp. E aí o timestamp, sei lá, vai ser zero. Só pra gente ver o que que acontece aqui. Aí ele vai falar o seguinte, ó. Foi há 54 anos. Isso aqui vai dar um problemão pra gente poder testar, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar o timestamp de agora, né? iPython. From datetime, import datetime, datetime.now. E a gente pode pegar o timestamp disso aqui. Ah, legal, ó. Esse, essa é a hora de agora, né? E a gente conseguiria usar aqui. Vamos ver o que que vai rolar nesse teste aqui. Agora. Que a gente tem o timestamp. Ele vai falar o seguinte, olha, última cotação há 13 segundos. Pô, massa. Só que quando eu rodar o teste de novo, há 20 segundos. Há 22 segundos. Há 23 segundos. Há 24 segundos. Eu não consigo manipular esse tempo, né? A gente tem um problemão aqui, né? Como é que a gente vai colocar um tempo que sempre funciona aqui? Porque esse teste tá quebrado. Então, a gente tem que ter um jeito de manipular o tempo pra gente poder ter uma resposta física. O que não vai acontecer aqui agora, né? Então, sei lá, eu vou manter o zero por enquanto e a gente bota que foi há 54 anos aqui. Porque a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Então, última cotação há 54 anos. Esse teste vai funcionar agora até o ano que vem. Quando for há 55 anos. Ah, tá tudo bem, vai. Tá tudo bem. Por enquanto, tá tudo bem. Lembra que eu falei que um dos dias eu queria falar com vocês sobre testes que manipulam o tempo? Vai ser o nosso próximo vídeo, né? Porque a gente não pode deixar isso aqui quebrado. Então, a gente tem que tentar consertar isso aqui pra poder fazer sentido. Mas uma outra coisa que tem aqui que a gente pode humanizar é isso aqui, ó. Use euro tal, 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 btc, né? Aqui onde a gente usou esse get args. Aqui, a gente poderia pegar e humanizar essa resposta aqui, né? A gente poderia falar o seguinte. Humanize.naturallist disso aqui. Aí, a partir desse esquema, né? Eu vou colocar aqui um values, né? Vou chamar isso aqui de moedas, por exemplo. Minúsculo. Aí, a gente poderia chamar aqui um moedas. E aqui, um outro moedas. E aí, agora a gente tem uma coisa mais naturalizada aqui, né? Tipo assim, ó. Use euro, dólar e btc, né? A gente poderia dar uma formatada aqui pra trocar isso aqui, né? Então, tipo assim, aponto, replace. Como isso ainda não tá do jeito que a gente queria, né? Não tem a tradução pra português, a gente poderia fazer isso aqui. End, troca por ou. No primeiro momento, né? Pra isso aqui funcionar, pelo menos. Ó, que bonito aqui, ó. Use euro, dólar ou btc. Ah, que bonito, né? Ficou muito melhor a mensagem, né? Tá bem mais humanizado aqui, né? Em vez de, tipo, isso aqui, né? Que é feio, né? Então, use euro, dólar ou btc. Pô, bem mais bonitinha a mensagem. Código de moeda inválido. Use euro, dólar ou btc. E aí, a gente poderia melhorar essa mensagem falando qual foi a moeda que a pessoa usou. Então, por exemplo, ah, essa moeda aqui, por exemplo. Código de moeda, moeda. Inválido. Use moedas. Ó, que massa. E agora a gente sabe, a gente deu uma mensagem falando, ó, isso que você tá tentando, o que você passou, tá errado, né? Aí ele falou que isso aqui ficou vazio, né? Porque eu sobrescrevi o moeda em algum momento. Ah, não. Esse segundo, ele veio vazio porque tem esse código maracutaio aqui, né? O outro veio o mdt aqui. mdt inválido. Use btc. E aqui ele fica inválido porque é um caractere invisível mesmo, né? Nesse caso, a gente poderia retornar sem isso, né? Seria interessante. Se for inválido, a gente não mostra qual é a moeda. Pô, sensacional. Sensacional. A gente fez uma... Deu uma humanizada aqui e tudo mais. Esse teste aqui vai passar há 54 anos até o ano que vem, né? Depois ele começa a quebrar. Bom, pro vídeo de hoje, o que eu queria mostrar pra vocês era isso, né? Um pouco de humanização, dar um exemplo prático de onde a gente usaria isso, né? Porque senão fica muito teóricuzão. Não dá pra saber aonde que a gente usaria. Pra amanhã, então eu vou fazer essa resolução do problema do date time aqui, né? Como é que a gente faz pra testar com um tempo mocado? Ou, sei lá, se eu quisesse falar, tipo, ah, foi há 35 segundos atrás. Como é que eu validaria isso? Então, a gente vai ter que se preocupar com testes que manipulam o tempo pra que a gente possa começar a acertar de uma forma geral aqui. Então... Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês já conheciam o Humanize? Vocês têm interesse em ver uma live inteira? Ou um vídeo desse sobre localização? Ou outro sobre internacionalização? O que vocês acharam do Babbel, que funciona com templates de índia? Você gostaria de ver isso também? Então, eu fico por aqui. Um beijo pra vocês. Até amanhã. E obrigado por estar aqui no nosso desafio dos... 30 dias de banho. É isso. Beijo. Tchau.